Não tem muito mais zumbis por aqui né? Oh! Olha um zumbi ali. Dizem que eu sou bom para encontrar zumbis. E é por isso que eu, primo Jeb, me candidato a senador do estado de DK. Vamos proteger os zumbis e trazer paz para todos. Daqui em diante, é proibido matar zumbis. Olá meus novos amigos. Bem vindos a DK. Conheça um assessor de campanha. Matt Joe. Não, Cash. Foda-se. O nome dele é Dale de Madomir. Dona do James Dale de Madomir. Fala aí bro. Vamos falar sobre a recompensa. Eu quero minha recompensa. Beleza. Não, desculpa, é Doug de Madomir. Eu fico esquecendo o nome dele toda hora. Beleza, agora que eu terminei de falar com ele. A campanha. Esse é o veículo da campanha. Esse é o veículo da campanha. Ou como eu gosto de chamar. A máquina do mistério. Ah, é uma noite tranquila aqui. Nesse mapa que eu esqueci o nome. Vamos chamar de... Vamos chamar de estado do DK. Isso. Estamos no estado do DK. Pronto pra fazer a nossa campanha. Pra... Senador. Pedras. Esse é um dos problemas que eu pretendo resolver quando virar senador. Acho que é o maior problema desse lugar. Pedras na estrada. Não, não os zumbis. Não, não os zumbis. Eles não são um problema. Eles são uma espécie de extinção. Minha fã. Merda. Pera aí. Fica triste não. Você faz parte da campanha. É pra mostrar o quanto esse candidato é dedicado. Tá bom candidato. Você precisa descansar um pouquinho. Boa sorte. Um dado que não tem medo de pôr a mão na massa. Você achou que eu não ia falar de política. Vamos ajudar esse cara. É isso que um bom candidato faz. Só tem que tirar o carro daqui de alguma forma. De alguma forma. Não. Eu acho que o carro mora aqui agora. É. O carro e a pedra são um. Eu disse que essas pedras eram perigosas. Vocês não me escutam. Eles dão as boas vindas ao estado de decay. Vamos conhecer o candidato. Opa. Vamos conhecer o candidato. Olha só. Ah, esse estado fornece de tudo. Arquivos. Uma plantação de arquivos. Oh, brilhante. Ah. Agora que o que ia mais serve? Tenho que voltar aqui depois. Esses caras precisavam de um carro. Deixa eu entrar aqui. Peraí. Só tá escuro. Que isso aqui? Oh. Enganei vocês. Não tinha nada. Mas olha só. Eu conheço esse jogo. Não. Tô rio. Não tô mexendo na sua geladeira não. Peraí. Ah, meu Deus. Tá bom. Eu tava com fome. Você deixou a porta da sua casa aberta. Tá legal. Eu arrumbei. E daí? Eu sinto muito. Eu tenho que subir. Ah, ninguém te ensinou a subir escada? Olha. Que coisa. Que coisa maluca. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho um carro daqui de cima. Ah. Ali onde eu tava. Infestação. Ali é... Mais zumbis. Barraca de frutas. Ok. Esse pode ser o lugar mais perfeito de outpostos. Nunca. Usina de tratamento. Talvez seja. Mas olha só. Uma veterinária. Deve ter uns remédios lá. Vocês já devem ter percebido que o candidato tá quase partindo dessa pra melhor. Aham. Achei um carro. Cara, se for a minha van presa, fica muito bolado. Vocês ficaram me esperando aqui embaixo. Que gracinha. Eu tenho que restar um segundo. Ah. Você quer parar pra descansar agora? O candidato é um cara que respeita os seus limites. Entendeu? Então se ele acha que é hora de descansar, ele descansa. Bom trabalho, candidato. Não se esqueçam. Na quinta-feira. Desculpa. Sexta-feira. Votem oito. No primo jab. Paracenador. Olha, esse carro é bom. É, me dei bem. Tomara que eu não tenha outra pedra. Cadê a veterinária? Nossa, eu não posso parar por um instante pra olhar o mapa. Calma aí, gente. Só um instante. Para de bater meu carro. Acabei de conseguir esse carro. O que é isso? Maldade. Deixa eu ligar o farol. É, não é justo. Seus olhos brilham. Eu tenho direito de ligar o farol. Pronto. Cheguei. Eu tô com pouca vida. Eu só vou atropelar esses caras. Hora de ir no veterinário. Tratar das minhas dores. Ei, 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 ei. Tá na minha vez. Você entra na fila, seu bundão. Que? Não, sinto muito. A gente tá fechado. A gente sobe amanhã. Isso aqui é uma... Sessão especial com o candidato. Busca rápida. É musiquinha de busca, quem não sabe. Isso vai me apelar. Eu não posso em todo lugar ser tão quieto. Ah, eu te dei uma ideia incrível. Olha só, eu saí com uma van. Furgão, sei lá. E vou voltar com um carro maneirão. Super rápido e barulhento. E um monte de parada. Cadê o resto das paradas? Sobrimentos médicos. Comida. E seja lá o que estiver aqui nesse monte de livro. Eu não vou encontrar nada mais aqui. Um jarros e... Não tem espaço para carregar os parafusos. Tanta coisa que eu tô carregando. Então, dá pra ver que esse é um candidato dedicado. E seria idiotíssimo votar em qualquer pessoa diferente dele. Então, candidato. Por que você não entrega essas coisas? Para os seus amigos. Lá de onde você pegou o furgão emprestado. O furgão que agora descansa eternamente naquela pedra. Ah, aquela pedra. Um dia eu vou voltar lá. Com uma britadeira. E umas bombas. E é isso aí. E a gente vai fazer o que é certo. A gente vai construir um shopping lá. Shopping... de Decay. É... Acho que ninguém vai vir para um shopping se o nome dele for Shopping de Decay, né? Eu penso no nome melhor até lá. O truque para atrair as pessoas para um shopping é lembrar elas que... Elas podem comprar tudo que tem no shopping pela internet. Mas só no shopping... Você... É... Não, é que... Se você for até o... Não, pera. Beleza. Eu não tenho nenhum argumento. Oh, foi mal. Já estou quebrando o carro novo, né? Cara, que coisa. Quer dizer, o candidato está quebrando o carro novo. Olha esse candidato dirigindo esse carro de esporte aí. Enquanto as pessoas estão passando fome na rua. Eu não sei não. Eu não sei se eu estou do lado do candidato Jeb, mas... Desculpa. Primo Jeb. Foi assim que eu chamei. Eu... Não, não, pera aí. Eu não vou entrar nessa estrada de terra com esse carro. Não, pai. Vai que tem uma pedra lá. Sei lá. Cara, eu vou ficar traumatizado. Eu nunca mais vou conseguir jogar pedra, papel ou tesoura sem lembrar dessa porra. Fazer o que, né? Acho melhor eu andar aí armado com papéis. Só para garantir, só para garantir. Aposto que tinha coisa na mala daquele furgão. Tipo, gasolina e outras coisas úteis. Não tem problema nenhum. Tá tudo tranquilo. Chegamos em casa. Olha que casa maravilhosa. Que casa grande, cheia de coisa. Gente falando ao mesmo tempo do que eu. Suprimentos médicos. Ah, eu deixei um zumbi entrar. Foi mal. Eu estou muito ocupado aqui fazendo coisas de senador. De candidato. Como trazendo comida e remédios para os que precisam. Não era um deles, mas eu protejo a espécie deles. Eles estão em extinção. É verdade. Vocês chamam eles de pragas, mas eu digo que é o contrário. Eu digo que a caça aos zumbis por diversão tá... É um absurdo. Logo não vai existir mais zumbis. E aí, como é que vai ser? Você consegue se imaginar num mundo sem zumbis? Depois que todos eles acabarem e forem em extinção? Não cara. Isso é terrível. Vai desbalancear completamente o sistema ecológico. Pronto. Esse terno já vem com umas manchas de sangue. Todo enfarrapado. É um terno que foi tirado direto de um zumbi. Pra mostrar que esse senador. Primo Jeb. Ele está comprometido em salvar essa espécie que está em extinção. Que está sendo assassinada por diversão nas ruas. É um absurdo. O Chester que é a minha ajuda pra destruir um núcleo... Vocês sabem que eu não gosto de falar esse nome. Então... Dado o fato de que eu já tenho armas e outras coisas, eu não tenho porque não ir lá falar com ele. Agora... Tem que ficar de olho num posto de gasolina. E num restaurante pra poder tomar. E ficar recebendo sempre comida e gasolina todos os dias. Com gasolina todo dia você pode fazer um gerador. Porque o gerador consome gasolina. E... Ele se auto sustenta ali. Pra próxima parte da campanha. Ajudar as pessoas necessitadas. Pessoas como... O pobre Chester aqui mano. Pessoas como... O pobre Chester aqui mano. Eu só tô contando uma historinha. Eu não tô prestando atenção cara. Eu tô matando zumbi. Péssima hora pra me botar pra ler legenda. Não que tem pra ouvir também. Com um zumbi gritando. Como é que você vai conseguir ouvir o cara? Você Chester quer conversar no escuro? Eu posso cuidar do núcleo pestilento pra você. Sabem que o outro que destruiu tinha três granadas de fogo. E agora eu só tenho... Essa faca ai. Vai fazer o que? É vida. O candidato tem que se dedicar até o fim. E isso é muito importante. Agora pra você entender a vida desse candidato. Você tem que voltar num tempo. Numa outra era. Em que as coisas eram diferentes. E ai você pode voltar pra essa estrada aqui. Quando você terminar de entender. Ah. Esse carro não funcionaria perfeitamente? Só de curiosidade. Não. Tinha que andar lá. Já funcionaria perfeitamente. Legal. Da próxima vez que eu me perder por aqui. Eu sempre tenho um carro. Eu provavelmente vou precisar dele. Já que eu estou planejando destruir esse equipo completo. Para me ajudar a cuidar desse núcleo ai. Caminhantes e mordedores. É como eu sempre chamo eles. Uma espécie em extinção. Não sei se eles são exatamente uma espécie. Mas uma doença em extinção. Isso sim. Beleza. Mandei bem. A gasolina está quase acabando de novo. Mas é para isso que serve o servidor público. Lá. Em que cômodo está o núcleo afador. Não. Estou ficando baixo nisso. Eu preciso respirar. É tudo que eu tenho. Não deve estar no andar de cima. Imagina. Ah. Está ali. Ah. Como eu queria ter trazido. Uma granada. Hora de recarregar. Calmamente. Não. Fazer as coisas sem calma. Pode dar errado. Então. Muito bem. Jeb. Meus parabéns. Não sei se está fazendo tudo com calma. Está sendo um bom senador. Quer dizer. Candidato. Ele ainda não foi eleito. Mas eu tenho certeza que vocês vão votar nele. Ela recarrega de novo. Uma de cada vez. Com calma. É isso aí. Mais. Mais dois tiros. Isso. Mais um tiro para ficar sem munição. É isso aí. Está sem munição. Beleza. Agora vamos destruir na faca. Estava só esperando para fazer isso. A gente vai ver um minuto agora. É isso aí? Tem alguma outra faca. Ah. Ah. Mas ele vai parar com isso para eu poder atacar? Não. Não tem mais nada. Como é que eu não me enxergo e morro aqui? Estou chamando a história da história do Brasileiro. Que maravilha, hein? Olha só, ela pode beber um energético como recompensa, pode tomar um remédio, equipar uma mochila maior, vai ganhar uma lâmina nova, uma faca para substituir a chave de fenda que ela está usando. O candidato agora serviu o público. Salvou essa pobre casa de virar uma casa monstro. Eu vi o filme, eu sei do que eu estou falando. E é assim que começa, quando cresce um coração dentro de uma casa, você pode ter certeza, casa monstro. É isso aí, cara. Mas agora eu tenho que ir lá contar para o colega Chester que a casa monstro foi derrotada. Para nossa sorte, não tinha ninguém tentando impedir a gente de entrar. Quer dizer, tirando uns 20, talvez, zumbis. Mas, ah, a gente não tem nada contra os zumbis. Eles são, como eu já disse, eles estão em extinção. A gente não pode fazer nada. A gente tem que cuidar deles, para que eles não sejam extintos. A gente não perca eles para sempre. De novo. Que nem aconteceu com o Undead Nightmare, há muito tempo atrás. Chester que vai voltar? Eu não acho que vai voltar. Eu ficaria surpreso. E feliz. Vamos ver o que acontece. Cheguei aqui. Chester, está quase de dia. Está quase na hora da minha campanha. Você vai assistir? Melhor que você assista, hein. Engraçado. Eu não tinha visto a cor da camisa dele, mas eu suspeitei que seria verde. Estamos felizes em ajudar, Chester. É bom ver o seu burro da camisa dele. Cheguei aqui. Você não precisa falar isso de mim. Meu Deus. Estou feliz que você não se tornou morto. Recrutar para a sua comunidade? Olha só, Chester, eu adoraria se você fizesse parte da minha comunidade. Você é um cara irado. Você quer vir para a minha comunidade? Eu tenho suficiente espaço para você. Mas, apenas você. Oh, ele vai ter que abandonar os dois amigos dele se ele quiser vir com a gente. Será que ele quer? Pelo visto, ele quer. Acho que os amigos dele não eram tão amigos assim, afinal de contas. Ah, o candidato está cansado. Mas é a hora da campanha. Nada que ele possa fazer. Oh, meu Deus do céu. Ele está cansado mesmo, hein. Está nem conseguindo dirigir. E a gasolina está acabando também. Eu recomendaria fazer a campanha perto de casa. É, é um bom lugar. O que você queria? Um fundo bonito? De dia? Um sol nascendo? Um... Umas arvorezinhas. Um... Um... Oh, olha um zumbi ali. É, dizem que eu sou bom para encontrar zumbis. E é por isso que eu, primo Jeb, me candidato a senador do estado de DK. Então, na sexta, vote 8 para senador. Vamos proteger os zumbis e trazer paz para todos. Daqui em diante, é proibido matar zumbis. Olá, meus novos amigos. Bem-vindos a DK. Ah, é, 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 é.